E aí, será que é uma boa opção oferecer sardinha enlatada para o seu cachorro? Para saber a resposta, aproveita e já segue a gente. Aqui é a Jéssica, tutora do Bruce, e aqui eu te ensino sobre alimentação natural e como dar uma melhor qualidade de vida para o seu cachorro. A regra é clara para qualquer alimento, quanto mais fresco, melhor. Porém, quando a gente não tem a opção de ter a sardinha sempre ali fresca, a enlatada não é uma opção tão ruim. Quando for comprar, dê preferência para essa em óleo. E quando for dar para o seu cachorro, dispense esse óleo, passe um pouquinho de água na sardinha e assim você pode oferecer para o seu cachorro. E pode oferecer tudo, não precisa se preocupar com a espinha porque ela está praticamente derretida aí. Em apenas uma latinha dessa a gente encontra 25 gramas de proteína, 1,5 gramas de ômega 3, além de ferro, cálcio e outras vitaminas e minerais. Além de tudo, ela é super prática. Eu, por exemplo, quando esqueço de descongelar...